Olá, queridos amigos da Rede Vida! O Perfume da Rosa Azul reflete sobre os passos para a cura. O filósofo e poeta romano Horácio dizia a paciência torna mais leve o que a tristeza não cura. Ter paciência no processo de cura é importante, mas o primeiro passo para encontrar as causas de uma doença é buscar as suas raízes. Sem isso, nenhuma cura acontece. Uma pessoa de fé pode, juntamente com o auxílio profissional, pedir ao Espírito Santo que ajude a encontrar as verdadeiras causas dos seus problemas. Outro passo importante é remover os bloqueios para a cura. A razão pela qual muitas pessoas não são curadas é porque elas não sabem a origem dos seus problemas. Apenas sentem os sintomas, as dores e as suas limitações. Por exemplo, a pessoa sabe que tem depressão, mas não sabe o que a causou. A depressão é apenas um sintoma. A raiz está guardada no fundo do coração, na memória. Busque a cura de seus problemas por meio da oração e da terapia. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.